José Carlos Pai de Sousa, Amarito Moura, Lerobinda Moura, José Felipe Fernandes Sabia, dois anos. Aniversários, Leão do Dome de Sousa e Pela Saludidinho e Dome Crocha de Oliveira, Jorge Crocha de Sousa, Joel Crocha de Sousa. Eis que o Senhor suscita o meio do servidor, servos que se entrega por mim e doura toda a sua vida em valor da evangelização. Nesta Eucaristia, vamos celebrar e reunir com o nosso irmão do coração. O Dome de Sousa e Pela Saludidinho e Dome Crocha de Sousa. Dome de Sousa e Pela Saludidinho. O Dome de Sousa e Pela Saludidinho e Dome Crocha de Sousa e Pela Saludidinho e Dome Crocha de Sousa. Dome de Sousa e Pela Saludidinho e Dome Crocha de Sousa. Dome de Sousa e Pela Saludidinho e Dome Crocha de Sousa. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, 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 preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Em piedade, ó Senhor. Senhor, piedade. 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 Senhor, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade, ó Senhor. Amém Podemos Pés desta missa Nas intenções já colocadas Na sua intenção Nas intenções das pessoas Que estão participando Pelo intervento Estão registrando seus pedidos de oração Suas necessidades Resentos Ó Deus Todo-Poderoso Concedem-nos Que as próximas festas do vosso Filho Nos sejam remédio nesta vida E prêmio na vida eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Vindo dia Na palavra O Senhor se remeta Os que deixam encontrar Tanto força E vitória A todos que se abram A Tua palavra É salvação Leitura do livro Do profeta Isaías Eu sou o Senhor Não há outro Eu comei a luz E criei as trevas Crio o bem-estar E as condições De mal-estar Sou o Senhor Que faz todas essas coisas Céus Deixar cair No barco As alturas E que as nuvens Façam chover justiça Abra-se a terra E germine a salvação Brote igualmente A justiça Eu O Senhor O Senhor O Senhor é querido Isto diz o Senhor Que criou Os céus O próprio Deus Que fez a terra A conformou E consumiu Não a criou Para ficar vazia Formou-a Para ser adotada Sou eu O Senhor E não A outro Acaso Não sou eu O Senhor E não Há Deus Além de mim Não há um Deus Justo E que salve A não ser Provos Pocos De todos os Com quem A terra Voltai-vos Para mim E sereis Salvos Eu sou Deus E não A outra Juro Com mim mesmo De minha boca Sai Que é justo A palavra Que não volta Atrás Todos Do ele Coraz No braço Para mim Por mim Há de jurar Toda língua Dizendo Somente No Senhor Resive Justiça E força Comparecerão Perante ele Indecunados Todos os Que me Resistem No Senhor Será Justificada E proibitada Toda A presença De Israel A palavra Do Senhor Graças a Deus Amém 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 Chupando as nuvens O justo Esperado Amém Amém Mas para o seu povo Seus amigos Para os que voltam ao Senhor Seu coração E saber com a salvação Dos que o tripe E a luz de abencar Em nossa terra Que os céus Lá no alto Derrame o barro E chupa Das noveis Que os céus Lá no alto Derrame o barro E chupa Das noveis O justo esperado A verdade e o amor Se encontrarão A justiça e a paz Se abraçaram Da terra É cantar a rapidez E a justiça Que os céus Lá no alto Que os céus Lá no alto Usará tudo O mundo Que o povo E a nossa terra Usará Suas colegas A justiça Que os céus Lá no alto E a salvação Que os céus Lá no alto E a salvação O justo esperado O justo esperado Tua palavra é Luz para o meu caminho Tua palavra é Não para as pazes Tua palavra é Luz para o meu caminho Tua palavra é Não para as pazes Aleluia Aleluia A minha alma Abriré Aleluia Aleluia Cristo é meu O Senhor esteja com vosso Ele está no meio de nós Proclamação da Evangelha de Jesus Cristo Segundo o Salvador Glória O Senhor esteja com Deus E mandou-nos perguntar ao Senhor Estou aquele que adivinha ou devemos esperar outro? Eles foram ver com Jesus e disseram João Batista nos mandou a ti para perguntar Estou aquele que adivinha ou devemos esperar outro? Nesta mesma hora Jesus criou de doenças Inferidades E espíritos malignos a muitas pessoas E fez muitos séries recuperaram a missa Então Jesus lhes respondeu E de vontade de não ter vícios e ouvintes Os séries recuperam a missa Os paralíticos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos ressuscitam E a boa nova é anunciada aos pobres E feliz é aquele que não se santaliza por causa de Deus Glória a salvação Glória a Deus Senhor Glória a Deus 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 Naquele tempo João Batista Mandou os seus discípulos vir Estar Mas eu vou aqui mais ou menos adivinhar O que que vocês vão dizer Que vocês viram Ah eu fui na igreja Na igreja Vem aquele Minimim Que virou um bispo Né rainha Né Deus Eu fui Deu um minimimim Que virou um bispo Que 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 vocês viram Que que vocês viram lá na igreja Ah eu fui ver Ah eu fui ver Um 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 dançador de forró Que era lá na igreja Que virou bispo Não perdi uma palhada Fogueira grande Até ganhou um bispo Até ganhou um concurso de forró Ele virou bispo Não que dançassem Seja pecado Né Eu fui ver O cadernista dos meus filhos Eu fui ver O meu Colega Se foi lá na igreja Lá na igreja Lá na igreja Depois trabalhou no laboratório E virou bispo O que vocês viram Quando vocês vão O que vocês viram Eu vi o que Deus fez Pode ser a melhor resposta Eu vi o que Deus fez Na vida de um irmão Da nossa igreja Eu vi Deus Que passou na vida Daquela criança Daquele menino Daquele adolescente Rapaz Estudante Trabalhador Dançador Membro da minha corória Eu vi Deus Que passou na vida dele Bateu a porta Com o coração dele E lhe fez uma proposta Vem e segue E da tarde Que esse rapaz Disse sim E começou A ser seguido Eu vi Eu vi Um irmão da igreja Que respondeu Sim Ao chamado de Deus Vem e segue E não é que é assim mesmo? Saiu Saiu Deixou a nossa paróquia Na paróquia Deixou a nossa comunidade São Francisco E foi discriminado Eu vi Deus Que trabalhou Na vida Daquele irmão Converteu Mudou E sei que está convertendo Não é que vocês me são Sou como vocês Tão pecador Mas eu vi O que Deus Realizou Na história Da vida De um irmão Da comunidade O que vocês foram ouvir A alegria de São Francisco? Eu fui ver O que Deus é capaz De fazer Tirar uma pessoa Do meio da comunidade Fazer um caminho Com ele Concedendo Concedendo Uma autoridade Espiritual Concedendo O sacramento O sacramento Da ordem Não Para ele Ser Puritão Não Para ele Ser Poderoso Não Para ele Ser Para os outros Que é isso Que nós Nós somos Nós somos Tirados Do meio De vocês Não Para a gente Ficar aqui Apartado De vocês Mas Para vocês São Que ele faz A sua igreja A humanidade Ele Que continuamente Constitui pastores Apóstolos Para a sua igreja Que é independente De mim Porque Não é Que eu seja Melhor Do que outros Daqui Não é Que eu era O melhor Da capelação Francista Por isso Deus Me chamou Não Não porque Eu fosse Eu seja melhor Do que alguém Não é mérito Não é Porque eu era O mais capacitado O mais O seu filho Não 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 Mas Deus Ele Olhe Para nós E nos Chama Feliz Quem disse Que dissemos Um Disse sim Lá não alguém E aqui estou Constituindo por graça de Deus Pisto Sucessor dos apostos Na igreja de Jesus Cristo A igreja católica Não pisto para mim mesmo Mas pisto para um povo Especificamente O povo que me adaptava Para onde ele era Então vocês Se tornam testemunhas Do que Deus faz Na vida de um irmão da comunidade O faz para A comunidade E sustenta Esse irmão também Deve ter desistido Deve ter vazado fora Mas diante das Falações que ele desistiu Fazer para Nosso caminho Deus sustenta Vocês aqui Na comunidade de São Francisco Mais do que todas as outras Paróquias A deus São 35 Vocês são mais testemunhas Do que os demais Porque vocês Que conhecem Vocês são mais testemunhas Então vocês são testemunhas Do que Deus faz Então ele é pouco mais Tanta descapacidade De ter seguido Toda a carreira Vai ser pago Que perdição De ter Seguido Feito de faculdade Engenheiro Doutor Sei lá o que Separa Porque Tão bonitos Tão inteligentes E é como a gente diz Como se fala Que tivesse que ser feio Em corpo E nós não somos Olha que não Escreve Somos bonitos Como é que pode Me separar E ainda Não Por graça de Deus Vocês são testemunhas Daquilo Que Deus faz Na vida da gente Na minha vida E dessa minha escolha Por ele Vocês são testemunhas A partir da minha vida Que No meu esforço É demonstrar Que Deus é Deus Criador Do céu e da terra A ele Todo louvor E toda adoração E se ele Se pega A nossa vida Vale a pena A gente Dar a nossa vida Então vocês São testemunhas Dessas coisas Vocês são testemunhas Da assistência Divina Que Continua A contribuir Com as todos Para a sua igreja Vocês estão Vendo A sucessão Dos apóstolos Vocês estão Vendo O evangelho Acontecer Vocês estão Vendo Os atos Dos apóstolos Acontecer Vocês estão Vendo Uma pessoa Virar bispo E quem é O bispo? Quem é o bispo? Um apóstolo Vocês estão Vendo O Espírito Santo Agir No meio Da comunidade Vocês estão Testemunhas Disso O bispo O bispo Nos convive Para Jesus Cristo O bispo Na sucessão Histórica E olha E olha Que é um processo Complexo Para um irmão Da comunidade Virar bispo Não é Se eu quero Ser isso Você é bispo E pronto O bispo Ele Nos Vincula Nos liga A Jesus Cristo Porque se você Pegar Quem me ordenou Bisco? Dom José de Chaves Dom Agraíbe Dom Messias Quem me ordenou Dom José de Chaves Dom Fernando Lá em Goiânia Quem me ordenou Dom Fernando Aí eu já me sinto É um tempo de cor Mas se você Vai para trás Você vai para trás Quem me ordenou Aquele bispo Quem me ordenou Aquele outro Sabe onde nós Chegaremos? Em Jesus Cristo Nos doze apóstolos Tudo indica Que o apóstolo Que A qual todos nós Da Néria e da Latina Estamos ligados De onde Provinho Provinho Toda a gente É São Tiago O apóstolo Tiago Que chegou Na Espanha Tem isso A ideia De onde Que eram Os primeiros Cristãos Do nosso São Tivente Então O bispo Nos liga Historicamente Na sucessão Do tempo A Jesus Cristo Daí A comunhão Com o bispo Ver uma enorme Comunidade Se tornar Por graça De Deus Bisco É ver O evangelho Acontecer É ver Essa Essa vinculação Participar Dessa comunhão Com Jesus Cristo E a nossa fé Católica Não é baseada Em sonhos Em historias Em mitos Em utopias A nossa fé É baseada Em fatos Em coisas Verais E não Em ideias Doutrinas Livros Então o bispo Historicamente Ele está vinculado Aos doze apóstolos Que estão ligados A Jesus Cristo Então vocês São testemunhas Do que aconteceu Pelo que Vão Primeira vez Nessa comunidade Quem sabe Que está aqui Para levar Salve Os bispo E quis aderir A convidência Que fossem vocês Estarem vivos Aqui E acompanharem Rezarem Se envolverem De certo modo Nessa história Que é de Deus Que não Tanto minha É uma história Nossa Porque eu sou Dessa igreja Eu faço Parto Dessa comunidade Então é Nossa história Não é a história Do Francisco Acadêmico Que está nascendo Nada disso Acontece Sem a igreja A comunidade É nossa história E eu devo Lomar muito a Deus Ao perceber Que eu sou Testemunha disso De que essa alegria Da adornação Episcopal Da adornação Não é só minha É de todos Antes de começar A ver Se a senhora Pela paz Ele não sabe Que eu estou Alegre De isso A alegria É minha A alegria É nossa Então É uma bênção Nossa É nossa História E somos Testemunhas Da ação De Deus Entre nós Independente Do agravismo Deus Colarem a nós Mas se colarem A Jesus Cristo João Batista Mandou De dois Espíritos Vão lá Vão lá Perguntar Para ele Se ele é O Messias Vão lá Vê E eles Eles foram Olha só João Batista Sabia De Jesus João Batista Já Já Mostrava O poder De Deus Que tem O pecado No mundo Aquele Que nos Batista Com o Espírito O Messias É ele João Não sabia Mas o que Ele faz Me deixe Vão atrás Dele E não Atrás De mim Vão lá Ver Jesus E deixe Ele olhar Para mim Vão lá Ver o que Jesus Está fazendo E não O que Eu estou Fazendo E se Eu faço É Deus Que faz Em mim E não Eu Vão Atrás De Jesus Não Atrás De mim João Batista Some É Ele Desaparece E aí Vire Jesus E desapareceu Mesmo Que ele Construiu Assassinado Mas se ele Não tivesse sido Assassinado Teria também Sentido Jesus Como Recípulo Então Aqui está Um desafio Para nós Líderes Para nós Líderes Povados Para os Coordenadores De pastoral Para quem Exerce uma Liberança Na igreja As pessoas Não podem Se atacar A gente Se lutar A gente Mas Em Jesus E se Se aproximarem De nós Se aproximem A Jesus Que eu trago No coração E me dava A mim De modo Que Jesus Cresça E eu Desapareça Se eu já Disse aqui Alguma vez Repite Se não Dê Com a primeira vez Porque vale Muito bem Para o dia De hoje Podem Se esquecer De mim Nunca Se esqueçam De Jesus Cristo Quem Eu já Como padre Sempre quis Apresentar Para vocês As vezes Que vim aqui Como faço hoje Podem se esquecer Do amigo De infância Podem se esquecer Do dançador De fobola Podem se esquecer De falsa Podem se esquecer Do catequista Podem se esquecer Daquele jovem Que andava Por essas Coisas Aqui Podem se esquecer Mas não se esqueça De Jesus Cristo Tá bom Podem fazer Sim Eu não Fico chateado Não Mas como Eu não Me esquecer De ser Bom Não tem problema Mais importante É Jesus Cristo Eu vou embora Não me lembro Eu já Partirei Para arrumar A casa As partidas São sempre Difíceis Sair Da sua terra Que aqui Já é Que a terra Mais ainda Me tomei Dessa terra Portanto Mais compromisso Seja Vim com afetivo Espiritual Hoje eu recebi O título De cidadão Em Pelanês Consume Pelanês De papel Passado Os vereadores Que conseguirem Se vir Correndo Projeto Do vereador De alfemaria Então hoje Eu vou decidir Se vir Um Recinto Vim Por lado A vocês A essa terra Que me acolheu Como toda a minha família Eu entendi sim Mas amanhã Eu irei Para E Com essa missa Eu Certo O meu tempo Na relação De modo que Essa paróquia É o lugar Da partida 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 É evangélica Partida É evangélica É sempre boa Porque é o irmão Da comunidade Que vale Na força Do Espírito Santo Para levar Jesus Cristo Que deve ser Sempre Lembrado E é o centro De tudo Aos irmãos Que estão lá Todo lado Da BM 153 De modo Que vocês me viram Checar E me viram Partir Três meses Primeira vez Quando eu fui Do seminário Me lembro A espírita Foi lá No outro Clube Lá No CHC Tive uma Revolução Lá Me deram Uma toada Com o presente Cantaram Mães Com Jeremias Me lembro O tempo A espírita Eu fui do seminário Depois Quando De padre Sábado Dia 5 Dia 5 de dezembro Eu tenho despedido aqui Foi o meu último dia De padre Olha Nem mais padre Não 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 sou mais padre Sou Pinto Às vezes Vocês falam Para HB Nós estamos acostumando Eu respondo Nem um dia Eu vou ficar tranquilo Ah não é não é padre Não Eu também Às vezes Eu digo Para HB Não é não É Mas Como é que Vocês chamam Dom HB Nem Dom Danacena Nem Dom Francisco Nem Dom Francisco HB 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 de morte, embora a dor da partilha é sempre a dor da partilha, mas a pregramos também, o que vocês foram ver na igreja? Fui ver um irmão da comunidade que é enviado pela igreja eu fui ver um irmão da comunidade que na força do Espírito Santo vai anunciar Jesus Cristo lá para aquelas bandas de Mundo Louro, Moura de Chars Aroa Dão, Bandeirantes Matrichão, Fábio Iraturou, Ararapaz Novamente, eu vou piratar com a voz Arrânia e vai uma pescada de Ossesco Estação de Montes Cidades Isso que nós vemos isso que vocês verão em este lugar Deus que dá o Espírito Santo a um dos irmãos e esse não vai em missão e é o que eu vou não vou lá para ser rei naquela terra isso não é rei é sério ainda que estejamos no topo da hierarquia da igreja mas na igreja é assim como fez o vencedor quanto mais alto mais sério tem que ser quem quiser ser o maior seja o menor assim como eu fiz passar os vós também lá vai os pés de um dos outros é isso que eu vou fazer lá então essa alegria desde que eu fiz uma partida tem aqui o céu a minha missão então essa alegria do Evangelho que acontece vocês estão nós estamos testemunhando o Evangelho tem que irá para o Evangelho tem que ver os apóstolos saíram em missão receberem o Espírito Santo e saíram pregando Jesus Cristo é isso que está acontecendo é a palavra de Deus é a língua língua aqui vocês estão vendo fui ungido para o Espírito Santo tentar ordenar falar um pouquinho agora vou em missão enviar para a igreja para ver o Papa Francisco então eu vou nisso levo todos vocês no coração peço que vocês também levem no coração com as orações de vocês rezam o Pai esse tipo apóstolos de vocês esses pedidos dos pastores vocês rezam por nós ministros da ordenação até de consolo para nós em que sentido é um consolo para nós Pai porque é um consolo de saber que tem pessoas que estão cuidando de nós diante de Deus olha o que foi a oração dos leitos por nós Pai é consolação a alegria de saber que tem irmãos que cuidam de nós diante de Deus assim como nós também fazemos isso por vocês rezamos por vocês então eu rezo por vocês que estão em outras trevas e vocês rezam também por mim assim a gente continua unido é uma separação física mas não nem acontece um só senhor um só batismo uma só fé um só Jesus Cristo um só pastor a comunhão dos santos e ele ele embora não é que assim já o Sérgio passou quer mais saber não cheio estou cansado sem se vir para o Dom Giovanni aí os patos ali não foi embora não tem mais nada de ser não 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 longe de mim essas atitudes permanece a solicitude pelas ideias eu serei o serebício do Beatá do Mozambando mas o meu coração deve bater com a igreja no mundo inteiro e então eu sou chamado a estar sempre atento às necessidades das outras das necessidades que vocês disseram que diziam os meus então estar atento às necessidades saber que dá do Sérgio e naquilo que lhe for possível ajudar também a do Sérgio pelo Azul e vice-versa essa solicitude essa solidariedade essa comunhão com a igreja no mundo inteiro família né gente família não é assim se não é paciência mas deveria ser os irmãos somos todos irmãos e entre irmãos é essa ajuda em família ajuda se não tem ajuda eu tenho que consertar e dentro do Natal eu tenho que me dar esse espaço para ajustar alguma coisa e ter mais comunhão dentro da família então eu vou mas deve acordar para saber vocês que estão separados pela BNH então manter esse líquido espiritual esse líquido de fraterna esse líquido de paridade a minha fé hoje a Deus é de gratidão por tudo por tudo mesmo por um efeito grosso comigo a minha gratidão a todos vocês as equipes vocês que muito se organizaram se organizaram aí com a coordenação para o amigo e com a coordenação lá no fim que foi tão bela tão reorganizada as pessoas muito satisfeitas com o serviço com a corrida com a comida enfim com o mundo então muito obrigado a todos vocês que se organizaram para isso para a nossa história a nossa festa porque essa história não é só minha é nossa é da nossa comunidade é da igreja ela não me pertence não é minha é nossa não é isso então minha graça a Deus minha graça a vocês e que ele nos abençoe imensamente glória ao Pai o Filho e o Espírito do Senhor glória ao Pai o Filho e o Espírito agora e sempre amém com muita confiança em Deus apresentemos a Ele os nossos pedidos salvai-nos Senhor por Vosso imenso amor salvai-nos Senhor por Vosso imenso amor Senhor por todos os bispos e padres da Vossa Igreja para que sejam servos humildes e não desanime de levar Cristo aos que precisam estamos sob a obediência do Vosso Santo Padre que é excluído pelo poder do Espírito Santo nós vos pedimos salvai-nos Senhor por Vosso imenso amor Senhor que nossa comunidade continue sendo cultiva e unido onde suscita corações nós vos pedimos salvai-nos Senhor por Vosso imenso amor Senhor que os casais tenham filhos e que olhem por eles e os ensinem a serem servos e que façam a diferença na sociedade em meio a evangelização nós os pedimos salvai-nos Senhor por Vosso imenso amor Senhor que o Vosso Espírito Santo esteja conduzindo orientando e não atendindo o Vosso Céu Dom Francisco na Avenida para que este esteja sobre a luz para conduzir o Seu herói nós vos pedimos salvai-nos Senhor por Vosso imenso amor ouve Senhor os nossos pedidos ouve os pedidos que trazemos no coração ouve as festas daqueles que nos acompanham pela minha mente especialmente os nossos viveres aqueles que não se sentem ainda muito tranquilos que viram a igreja nós entendemos ouve Senhor todos esses nossos pedidos hoje Jesus Cristo vosso Filho que convosco vive reino na vida do Espírito Santo Amém Bifugia Eucarística Com o Pano e o Pino oferecemos a Deus o futuro do trabalho de todos os evangelizadores e colaboradores da obra de evangelização Amém Amém o trabalho que fizemos e aqui depositamos, é o perdão em nosso coração, aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da seta, o Teu próprio ser, aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da seta, o Teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza, todo o que morriu, recebe o louvor de nossas obras, e o progresso que fizemos, é o Teu, também, nosso coração, aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da seta, o Teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da seta, o Teu próprio ser. Aceita, Senhor, da natureza, todo o que morriu, recebe o louvor de nossas obras, e o abenço, que será depois da seta, o Teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da seta, o Teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da seta, o Teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da seta, o Teu próprio ser. Amém. 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 o sacramento que nos deixas se realiza em nós a salvação por Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco corações ao alto o nosso coração está em Deus temos graças ao Senhor é o nosso dever e a nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever de salvação louvar-nos e bendizir o Senhor do Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso presente e glorifico em todas as coisas vós preferiremos ocultar o dia e a hora em que Cristo vosso Filho Senhor e Juiz da história aparecerá-nos nas nuvens do céu revestido de poder e majestade naquele tremendo e glorioso dia passará o novo presente e surgirá novo céu e nova terra agora e em todos os tempos Ele vem a nosso encontro presente em cada pessoa para que o acolhemos na fé e o testemunhemos na caridade enquanto esperamos a feliz realização de seu reino por isso os céntimos de sua vida por nós unidos aos anjos vossos ministrageiros vos louvamos cantando a honra de sua voz santo, 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 santo cheio o Deus do universo o céu e a terra abençoe a nossa glória o santo, 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 s Senhor, estima em mim, vitória do Senhor, usada das alturas, usada, usada das alturas, 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 us Santificai e reuni o vosso corpo Por isso nós nos suplicamos Santificai, meu Espírito Santo As mulheres que nos apresentamos Para serem conservados Aquele que se tome O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho, seja o nosso Que nos mandou celebrar Isto insere Santificai, nossa oferida Ao Senhor Na noite que se entregue Ele tomou o nome Deu graças ao partido E deu a seus discípulos Tomar em todos os correntes Isto é o meu corpo Que será e ter em todo o vosso O mesmo modo Que será e ter em todo o vosso Que será e ter em todo o vosso Para a missão dos pecados Fazer isso na memória de mim Entre o mistério da fé Anunciando o Senhor é a vossa morte E proclamamos a vossa resumissão Vinde o Senhor Jesus Celebrando agora A glória do vosso Filho Da sua paixão Que nos salva Da sua glória Da sua glória A nossa resumissão E da sua ascensão Ao céu E enquanto esperamos A sua nova vinda Nós nos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício De vida e santidade Recebendo Assim como é Nossa fé Olha Como na área De verdade A nossa recebe Reconhecer o sacrifício Que nos reconheceu E concedeu Que alimentando-nos Com o corpo e o sangue Do vosso Filho Sejamos A qual é Que foi o Espírito Santo Que nos tornemos Em Cristo O só corpo E o só Espírito Azei de nós O só corpo E o só Espírito Que nos faça Que nós O crente perfeito Para alcançá-los A vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria E a Virgem de Deus São José São Esposo Os vossos apóstolos E Máticos São Francisco De Assis E todos os santos Que não cessam De interceder Com nós Na vossa presença Azei de nós Não tem refeita A oferenda E agora Vossos pequenos O Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz A salvação Ao mundo inteiro Confirmar A fé e caridade A vossa igreja Enquanto caminhando Neste mundo O vosso Sérgio Papa Francisco Nosso Bispo João Giovanni Do argumento Que prosete Com os bispos Do mundo inteiro Do clero E todo o povo Que conquistasse Lembrai Que nos saudade A vossa igreja Atene as presas Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Reunir Vosso Pai Que nos é Igórdia Com os vossos Filhos e filhas Desperstos Pelo mundo inteiro Lembrai Que nos saudade Dos vossos filhos Vá acolher Com bondade Do vosso reino Os nossos irmãos Irmãos e irmãs Se invadiram Desta vida E todos Que morreram Com a vossa Amizade Unidos a eles Esperamos também Nós Saciados eternamente Com a vossa glória Por Cristo O Senhor Nosso A todos Saciados Com a vossa glória Por ele Dais ao mundo Todo o bem E toda a paz O Cristo Com o Cristo E a voz Nosso Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda a honra E toda a glória A glória Para sempre Amém 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 O Senhor Nosso Amém Nosso Espírito Com a confiança Na liberdade De filhos E de meus filhos Pai Ós Amém 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 Ajudados pela Vossa Visericórdia Sejamos Servidos Do Pecado E protegidos De todos os Perigos Enquanto Vendendo a esperança Aguardamos A linda do Cristo Salvador Vossa é o bem No poder E agora Para sempre Senhor Jesus Cristo Que serve A todos Nosso Santo Eu Vos Deixo A paz E dos Dois Amém não é os nossos pecados mas a fé e a língua do segredo dá-lhe-se o vosso desejo a paz e a humildade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor que esteja sempre conosco com a cor de Cristo o Senhor o Deus que chegue o pecado do mundo que deixou o amor mais novo o que te é verdade de nós o que te o que te é o que te é o pecado do mundo o que te Que deixe o amor mais profundo Que dignidade de nós Que vende quem vive Poder de Deus Que tira o pecado Que vende quem vive Que deixe o amor mais profundo Que lhe damos a paz A paz, a paz Lhe damos 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 a paz Amém. 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 Querido Dona Camilu, hoje a paróquia São Francisco de Assis sente-se muito honrada em celebrar com o Senhor. Aqui, muitos testemunharam o seu crescimento, tanto físico quanto espiritual. Aqui, crescemos juntos com essa comunidade, observando o quanto Deus foi e ainda é generoso conosco. Aqui, o Senhor suscitou diversas vocações, dentre elas temos o risco. Glória a Deus nas alunas. O que podemos dizer ao Dona Camilu no dia de hoje? Podemos dizer que tudo valeu a pena. A vossa entrega, o vosso despojamento, a obediência, a fidelidade. Valeu cada momento de oração que partiu do coração dos pais com o joelho no chão. Valeu cada momento de meditação, estudo e aprofundamento em tudo que se refere à santa e amada igreja. Vemos hoje um novo horizonte, novas perspectivas, novos desafios. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor que o chamou é quem o conduz. O Espírito Santo, doador dos dons, concederá a ti tudo o que necessitais para conduzir seu rebanho. Nossa Senhora, cobrirá o meu manto, protegendo e vibrando de todos os mares. Saiba que, onde fores, levarás um pouquinho de nós e deixarás muito de ti. Deus o abençoe e que esse Senhor seja a fé ao Senhor. A paróquia São Francisco de Assis, na mesma medida que lhe acolhe, também deseja muita luz na sua nova jornada. Receba de cada um de nós o presente e dos que não puder no tempo, o nosso caloroso abraço, representado nessa linda sábado de calma. A paróquia São Francisco de Assis, na mesma medida que lhe acolhe, o nosso caloroso abraço, representado nessa linda sábado de calma. A paróquia São Francisco de Assis, na mesma medida que lhe acolhe, Em Jesus eu posso buscar Amém 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 Nós temos Sábado, então, será a minha posse, lá na diocese do Viadávamos, a Mândia. A diferença entre alguém, lá não pode ir todo mundo, mas pela televisão todos podem ir. Então, será transmitido pela TV para a Terra. Sábado, às 10 horas da manhã. Então, será a missa de posse. E aí, missão para valer. Sejam sempre bem-vindos por aquelas terras. Eu não sei quando voltarei aqui. Não tenho previsão e nem posso ficar por aqui. Tem que ficar lá cuidando o corpo. Quando o rato sai, quando o rato sai lá atrás, tem que ficar lá cuidando. Mas, uma vez ou outra, a gente vem aqui, mas vocês podem ir lá também, serão bem-vindos. Sempre não. Só a missa. Se vem visitar a salvação, que eu visto visitas católicas, não tem que pagar o resto. Enfim, sejam bem-vindos por lá também. Amém. Tá bom, né? Antes da aviação final, eu pregunto que vocês devem falar de uma maneira horrível. Pode ser? Por favor, aqui em mim. Vocês, né? Pedindo as bênçãos, graças de Nossa Senhora, a sociedade brasileira, a vida do Brasil, estrela da evangelização, a primeira evangelizadora, a primeira discípula de Jesus, que ela me acompanha. E aqui eu cheguei, e daqui eu vou, né? Devo anunciar, para o mundo ouvir, que Jesus é o salvo. Amém. 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 Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, que Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus nos ilumine, com o advento do Seu Filho, em cuja vida, cremes e cuja volta esperais, eternamente sobre nós as Suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida, Ele nos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. Amém. Alegra-nos agora pela vida do Salvador, feito o homem, seja as recompensadas com a vida eterna, quando Deus ouve a Sua glória. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Depois da missa, eu ficarei aqui por alguns grupos, se quiserem, uma palavra, uma citação, uma foto, enfim, e eu trouxe também algumas letracinhas da alteração daquilo que foi lá há um pouquinho. Feliz Natal, Feliz Ano Lú, alegria do Senhor, seja a nossa força. Vamos em paz, e o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.